Desafio do bem no rodeio de Americana. A disputa do peão Edmundo Gomes, tricampeão na cidade, contra o invicto touro bipolar, marca a ação beneficente em prol do Hospital do Câncer de Barretos. Por que não um evento como um rodeio não pode também ter uma ação social? E eu acho que vir aqui em Americana, para mim é uma adrenalina, uma motivação de ver que tem irmãos aqui comprometidos em ajudar o próximo, de vontade de ajudar. Nós temos uma luta imensa, o Hospital do Câncer de Barretos hoje custa 23 milhões por mês, atende 4 mil pacientes por dia, entre Barretos e Jardim, e recebe 15. Tem que buscar recursos na sociedade para poder suplementar essa diferença. Quando você vê esse desafio do bem, e também essa parceria, aí por Pense Rosa, que sempre o Henrique Prata dá todo o apoio? Olha, eu vejo assim, eu fico muito feliz com a presença dele aqui, abrilhantando essa parceria nossa, selando essa parceria mais uma vez, e para agradecê-lo sempre, pelo tudo que o hospital faz, para quem precisa, para quem mais precisa, e o que ele demonstra para a gente, que é importante continuar, que é importante fazer, que é importante se atentar para a prevenção, para a informação. Quem sabe amanhã a gente possa ter uma unidade aqui, né? A gente tem ali Boldrini, que é maravilhoso também, que nós vamos também fazendo uma ação voltada para o Boldrini também. Então, eu acho que tudo nos ensina, e esse momento dele estar aqui é para agradecermos. A gente fica muito feliz de poder divulgar aos visitantes da festa, essa importância que é o Hospital do Câncer de Barretos, que a gente tem ajudado muita gente no anonimato aí na cidade, que hoje a Casa dos Cavaleiros lá já criou uma tradição, quando a pessoa está precisando, vai lá, a gente liga, nós temos facilidade em conversar lá na diretoria, com assistente social, e eles agilizam para que esses pacientes consigam ser atendidos mais rapidamente. E com isso a gente já salvou muita vida aí, só tenho que agradecer ao Henrique, todos os funcionários do Hospital do Câncer, todos os médicos, que é uma batalha. Então, nós estamos juntos aí e temos que ajudar. Música Música Música